Música Olá, voltamos com o boletim de hora em hora, APRP. Faleceu nesta quarta-feira o funcionário da Fundação APRP, Celso Silva Santos. Ele atuava aqui na TV APRP há quase 30 anos e era um dos câmeras-menes do Conexão APRP. No último final de semana, Celso voltou para a UTI. Segundo o laudo médico, o motivo da morte foi infecção generalizada. Eu estou realmente chocado com essa perda, não só para mim, mas como todos os colegas que conviveram com ele, que compartilharam da sua alegria, do seu companheirismo, isso realmente fazia muita falta. E por extensão, batou a rádio e televisão Sérgio Ipano. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no boletim de hora em hora, APRP. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho